Managers, bora lá pra mais um vídeo do canal, dessa vez estar aqui trazendo dicas e análises para a 32ª rodada do Cartola do Seu. Então galera, antes de mais nada, já peço pra vocês deixarem um like no vídeo, deixa o like no vídeo que é bastante importante para divulgação. E se você não for inscrito no canal, clique em inscrever-se rumo aos 21 inscritos. Galera, eu vou deixar o link do grupo no WhatsApp aí na descrição. Então se vocês querem entrar no grupo do WhatsApp, só clicar lá no link, ser inscrito no canal, logicamente, e deixar o like no vídeo. Sem mais delongos, vamos escalar aqui o nosso time para a 32ª rodada. Lembrando que essa rodada 32, os confrontos são bastante difíceis, então vai ser complicado pra escalar nossa aqui, porque a nossa aqui vai ser a base do Palmeiras e do Atlético Mineiro, que são os times mais favoritos, jogaram em casa. E teoricamente terão os confrontos mais fáceis da rodada. Então vamos escalar nosso time começando pelo goleiro. E o nosso goleiro aí vai ser o Rafael do Cruzeiro. O Rafael jogará fora de casa contra o Vitória. Não sei se o Marinho volta, o Marinho deve voltar essa rodada. Então o Marinho chuta bastante, vai ser exigido o Rafael. E o Cruzeiro já há mais de três partidas, eu acho que sempre está mantendo o SG. Então o Rafael vai ser o nosso goleiro para a 32ª rodada. Galera, ótimas opções aí. No gol tem o Everton, que eu acho que o Atlético Paraná sai com o SG contra o América do Muro, mesmo jogando fora de casa. Outra boa opção aqui tem o Wanderlei do Santos. Outra excelente opção para o SG para valorização. Se você quer valorizar, tem o Vitor aí. O Vitor do Atlético Mineiro vem de menos, o que vai valorizar muito. E o Jailson do Palmeiras. Essas são as boas opções no gol. Bora aqui escalar nossos laterais. Nossos laterais. Vamos escalar aqui logo o Egídio. O Egídio do Palmeiras. O Palmeiras, na minha opinião, sai com o SG contra o Esporte. Palmeiras tem um confronto fácil contra o Esporte. Palmeiras aí brigando para ser campeão. E o Esporte brigando para não ser rebaixado. Então vamos de Egídio porque confiamos nas roubadas de bola dele. Outra boa opção aqui é o Eduton Silva. Uma boa opção aqui. Vamos citar outras excelentes opções. São os laterais do Atlético Mineiro. O Fábio Santos e o Carlos César. Mas eu vou com o Carlos César. Porque o Carlos César rouba muito mais bola do que o Fábio Santos. Enquanto o Carlos César tem 37 roubadas de bola. O Fábio Santos tem apenas 19. Então estamos confiando nas roubadas de bola do Carlos César. E vamos escalar o Carlos César. Os laterais aí são uma boa opção. O Léo do Atlético Paranaense. A defesa do Atlético Paranaense, na minha opinião, são boas opções. O lateral Jorge do Flamengo pode ser uma boa. Bastante cara, mas acredito que ele vai roubar bastante bolas. Mesmo não confiando no SG do Flamengo. Vamos escalar aqui nossos zagueiros. Começando pelo zagueiro Leonardo Silva. Fez um gol na última rodada. Como já falei, o Atlético Mineiro jogará em casa contra o Figueirense. Você acredita que o Atlético Mineiro mantém o SG. Então vamos de Leonardo Silva e Carlos César na defesa. Dois defensores do Atlético Mineiro. Bora aqui escalar nosso segundo zagueiro. Uma ótima opção aqui. Tem o Tiago Heleno do Atlético Paranaense. O Vitor Hugo aqui. Mas vamos aqui com o Mina. O Mina aí negativou a última rodada. Deve valorizar essa. Como eu já falei, o Palmeiras é muito favorito. Então estou confiando na zaga do Palmeiras. Então vamos com o Mina. E é Gidio na defesa. Bora citar boas opções aqui. Na defesa. Na defesa está bastante complicado. Mas tem o Erasmo que pode ser uma boa. O Kahneman também pode ser uma boa. Que é clássico. Mas ele já mitou algumas vezes aí. No Cartola. Pode ser uma boa. Então essas são as boas opções na zaga. Também tem o Rodrigo Caio na minha opinião. Também é uma boa. Vem de 12 pontos na última rodada. Sem SG. Então bora escalar aqui nossos meios campistas. Nossos meios campistas. Uma ótima opção que eu cito aqui. O Gustavo Scarpa sempre vem mantendo uma média boa de pontos no Cartola. Outra excelente opção. Mito que está de volta. Vai estar no nosso time. É o Vitor Bueno. Vem de 4,20. Esse cara é mito. Jogou pouco tempo no último jogo do Santos. E conseguiu fazer 4,20. Então ele é mito. Estou apostando no Vitor Bueno nessa rodada. E estamos com ele no nosso time principal aí. Uma boa opção para roubar a bola tem o Junior Russo. Nosso segundo meio campista vai ser aqui o Diego. Diego do Flamengo. O Flamengo terá um confronto difícil contra o Corinthians. Mas acredito que o Flamengo possa ir bem. O Flamengo brigando aí pelo título. Vamos com o mito. O Diego. O nosso terceiro meio campista. Vamos escalar aqui o nosso terceiro meio campista. O Otero do Atlético Mineiro. O Otero aí vem surpreendendo aí nas últimas rodadas. Vem de 11,20. Está sempre aí mantendo a média boa. Está com a média de 4,84. E o Otero aí está no nosso time. É o dono da bola parada aí do Atlético Mineiro. Bora citar boas opções. Tem o Moisés aqui. É uma boa. O Rodriguinho também eu acho que é uma boa. O Rodriguinho está roubando bastante bolas. Ele e o Camacho do Corinthians estão surpreendendo nas roubadas de bola. Outra boa opção. Quem quiser apostar aí no Robinho pode ser uma boa. Na minha opinião também tem o Hernando aí que é cobrador de pênaltis do Atlético Paranaense. Pode ir bem. Então essas são as boas opções aí no meio do campo. Bora escalar o nosso ataque. O nosso ataque vai com o Robinho e o Fred. O Robinho e o Fred. Vamos escalar logo os dois atacantes do Atlético Mineiro. Estamos acreditando na goleada do Atlético Mineiro. Então vamos de Robinho e Fred. Uma ótima opção aqui é o Luan do Grêmio. Terá um clássico aí. Mas acredito que o Grêmio possa vencer. Então Luan é uma excelente opção. Outra boa opção também aqui temos o Dudu do Palmeiras. Porém não vou escalar ele. Mas Dudu é uma ótima. Eu estava em dúvida entre o Dudu e o Copete. Ou melhor dizer, e o Cueva. Mas eu vou optar pelo Cueva. Vamos escalar o Cueva. São Paulo terá um confronto aí contra a Ponte Preta. São Paulo está lutando para não cair. A Ponte Preta aí está lutando para ir para o Libertadores. Então acredito que o São Paulo ainda possa vencer essa partida. E o Cueva se destacar aí. Já que ele cobra pênaltis. Cobra escanteios. Cobra falta no São Paulo. Então vamos de Cueva. Uma boa opção aqui tem o André Chaves do São Paulo. Vamos citar mais boas opções aqui. Vamos citar mais boas opções. Então o Kelvin do São Paulo. São Paulo aí na última rodada venceu surpreendentemente o Fluminense. Também tem o Cleiton. É uma opção barata o Cleiton. O Fee tem a Tensin Cleiton. Essas são as boas opções no ataque. Vamos escolher o nosso técnico aqui. Sem surpresa nenhuma vai ser o Marcelo Oliveira. Mas eu indicaria também o Kuka. Então galera, nossa equipe ficou assim. Custou 156 cartoletas e ficou com Rafael Nugos. Nossos laterais, Carlos César e Egídio. Nosso zagueiro ficou com Yermina e Leonardo Silva. Nosso meio campo ficou com Diego Otero e Vitor Bueno. Nosso ataque ficou com Fred Robinho e Cuevo. Nosso técnico é o Marcelo Oliveira. Então galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço. Valeu e... Sluz! 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 Sluz!